Olá amigos do YouTube, gostei muito de vocês, um vídeo comentário sobre o game Overkill 3, rodando aqui no Lumia 820. Esse que é um jogo de tiro em terceira pessoa gratuito aí para o Windows Phone. Esse jogo ocupa muito espaço do seu armazenamento interno, já tenho que falar isso de início, tá? Para quem se preocupa com o espaço que os jogos utilizam, mas é um espaço que vai valer muito a pena, pois esse aqui é simplesmente um dos melhores jogos de tiro em terceira pessoa disponíveis atualmente aí para o Windows Phone. Como vocês podem estar conferindo já aqui no vídeo, ele tem uns gráficos muito bons, ele tem muito conteúdo para você estar explorando, você pode personalizar sua arma, pode ir melhorando seu personagem, tem cenários aí bem variados também, missões bem variadas. Gostei bastante do game, já tenho aqui uns 15 minutos de gameplay, eu já conhecia ele antes pela sua versão para iOS, até onde eu sei o game está disponível para Windows Phone e iOS. Acredito que deve ter uma versão aí também para Android. O jogo ocupa aí pouco mais de 1 GB aqui do armazenamento do aparelho. Olha só, eu coloquei ele aqui num lugar que é um pouco mais fácil, você pode escolher a posição que o seu personagem vai ficar, né? Você tem vários pontos ali que você pode seguir no caminho do jogo, às vezes você pode escolher um ponto que é mais difícil, você vai receber uma recompensa maior, ou você escolhe um ponto que é mais fácil. Como vocês podem estar reparando já que eu não movimento meu personagem, ele se movimenta sozinho pelo cenário, a única coisa que eu tenho que fazer aqui é mirar nos inimigos, atirar neles, utilizar a granada, pegar a cobertura. Deixa eu mirar um pouquinho mais perto daquele lá. Eita, ele me acertou, mas é um sniper filho da mãe, hein? Vamos lá, vamos ver se agora eu consigo eliminar ele. Consegui de boa. Deixa eu acertar esse drone ali. E chegou lá atrás agora uma espécie de tanque, né? Vamos atirando nele aqui, ver se eu consigo causar dano de boa. Eu acho que eu vou conseguir, essa fase aqui tá nas primeiras, não deve ser muito difícil. Não quero tá gastando aqui alguns recursos a mais que eu tenho. Olha que bacana, passamos a fase aí, o personagem olhou pra trás, comemorou com a gente. E eu vou mostrar agora pra vocês um pouco mais os recursos de customização que você tem no jogo. Olha só uma propagandinha aí, já que o jogo é gratuito, né? Não faz mal ter essas propagandas, beleza. Vamos lá então mostrar pra vocês aqui como funciona toda a customização do game. E olha só, ele tem bastante loading. Um ponto negativo desse game que eu encontrei é a quantidade exagerada de loads. É um dos jogos de smartphones que eu vi até hoje que mais tem carregamentos. Vamos procurar aqui agora sobre as armas, vamos colocar aqui. Olha só, vocês vão ver que bacana. A gente tem um modelo em 3D da arma que eu tô utilizando no momento. E eu posso customizar ela inteirinha, cara. Eu posso trocar todos os acessórios dela. Posso trocar aqui o pente, posso trocar o cano aqui na frente de disparo. Posso trocar o tipo da mira. Muita coisa pode ser alterada aqui. Inclusive você tem ali um modo que você pode tirar uma foto e compartilhar nas redes sociais depois. Pra mostrar pros seus amigos aí como é que tá a sua arma aqui no Overkill. Vamos numa fase que eu ainda não joguei, né? Aquela fase que eu mostrei pra vocês eu já havia jogado. E olha só a quantidade de fases, o tamanho do mapa que o game tem, cara. Então tem muito conteúdo mesmo pra você tá explorando. Vamos aqui numa fase nova. Essa fase aqui, essas fases... Essas que tão sem estrelinhas, que não tão em azul, é porque eu não joguei elas ainda. Deixa eu ver essa aqui. Ó, eu posso fazer uma melhoria na minha arma. Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui. O que dá pra gente tá melhorando? Fazer upgrade aqui nela. Eu tenho outras armas, claro. Depois se eu quiser comprar também. Vamos ver aqui na minha arma. Vamos melhorar o pente dela. Deixa eu ver se dá pra melhorar aqui agora. Dá pra melhorar sim. Eu tenho recurso suficiente. Vamos apertar aqui em Delivery Now. Posso pagar ali com aquelas medalhas, que são as moedas mais difíceis de você ganhar no jogo. Você pode pagar pra você receber a sua melhoria na hora. Ou você pode ficar esperando alguns minutinhos até a sua melhoria terminar de ser feita na sua arma. Vamos lá então agora aqui pra fase. Pra vocês conferirem um cenário. Na verdade o cenário parece ser o mesmo lugar, né? Só que o trajeto e os objetivos vão ser diferentes. Olha só, vocês tão vendo, né? O cenário em si é como se eu estivesse na mesma cidade. Só que agora eu tô cumprindo um objetivo diferente. Tô num caminho diferente, né? Então você tem bastante variedade aqui no game. Nossa, olha o tamanho daquele drone que tá vindo. Caraca! Vamos acertar ele aqui antes que ele chegue perto da gente. Não quero nem saber o que ele faz. Beleza, consegui eliminar ele. Aquele dronezinho voador é sempre pra te dar alguma coisinha boa. Ah, o meu bônus diário. O jogo tem bônus diário de você entrar todo dia aqui no game. Você ganha alguns recursos, algumas moedas. Por exemplo, rara do jogo. Você consegue aí entrando todo dia no game. É um jogo que vale a pena, tá? Principalmente no Windows Phone. Como eu falei pra vocês, não tem tanta opção assim de jogo de tiro em terceira pessoa de muita qualidade. Então esse aqui tá entre os melhores. Talvez seja o melhor jogo de tiro em terceira pessoa pra Windows Phone. Cara, eu fico em dúvida entre ele e o Brothers in Arms 3. São acho que os dois melhores jogos de tiro em terceira pessoa atualmente aqui pro Windows Phone. No caso do iOS e Android, é um jogo bom. Vale a pena você também dar uma testada aí se você tiver um gigabyte livre do seu aparelho pra estar instalando um jogo. Vale a pena você tá dando uma verificada nesse game aqui, que eu gostei dele. Achei ele bacana. A única coisa que me decepcionou é porque ele tem bastante loadings. E o espaço que ele utiliza é bastante, mas vale a pena pelo tamanho dele. E os sons do jogo são bem fraquinhos, tá? Ele tem uma trilha sonora bacaninha de fundo, mas os sons das armas são bem fraquinhos. Eu não achei nada empolgante. Opa, deixa eu tocar aqui na tela nesses pontos que ele tá pedindo. Ih, não consegui acertar tudo a tempo. Quando ele pede pra gente fazer aquela combinação, é porque eu tenho que desviar de algum tiro de inimigo, beleza? Agora eu consegui a tempo. É que surgiu um inimigo ali, ele ia atirar na gente, então eu tive que fazer aquela combinação de toques na tela. Se gostou desse vídeo aqui, não esquece de deixar o seu gostei. É muito importante pra eu saber se vocês querem mais vídeos como esse. E também é importante pra vocês apoiarem aqui os vídeos do canal. Se gostou muito do vídeo, compartilha no Facebook e pros seus amigos também conhecerem o canal. Conhecerem esse vídeo aqui, essa dica desse game. É muito importante mesmo, agradeço bastante a galera que compartilha os vídeos no Facebook. Muito obrigado mesmo. Se você tá vendo esse vídeo aqui e ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aí, pois todo dia tem vídeo novo. Me acompanhe no Twitter e Instagram que estão na descrição desse vídeo. Por lá eu sempre troco uma ideia com a galera. Inclusive, quando saiu esse game pro Windows Phone, eu comentei, eu tuitei lá. Eu conversei com a galera sobre isso, falei que ia fazer vídeo dele. Então me acompanhe no Twitter e Instagram que estão na descrição desse vídeo. Pois bem, galera, agora sim eu vou ficando por aqui. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!